Agora tem que comparar a Defuse, hein? Vou segurar a B Defuse é esse alicate Fala, Phelps, beleza? Não, mano, tá atrasada não. Faz um tempinho já que eu tô de live aberta. Mas só de cê tá aí, já fidelizou. Se puder deixar o laicão pra fortalecer Tô indo, tô indo lá Tinha muito o que fazer, não Não tinha muito o que fazer O cara entrou forte Porque ele se complicou jogando essa smoke O cara nem vai ter muito o que fazer Ou ele vai... Ou ele tá...